É o GS, o rei do beat Ela gosta do fuso e gosta da ousadia A rave tá rolando, é muita putaria Esse som é muito massa pra tocar no paredão E os bebezinha se reúne pra jogar o rabetão Quando o sol chegar, minha mão bojada Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me amassar, vou me entregar Seu sorriso é o que eu estou a esperar Quando o sol chegar, minha mão bojada Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me amassar, vou me entregar Seu sorriso é o que eu estou a esperar Quando o sol chegar, minha mão bojada Seu sorriso é tudo o que eu preciso Ela gosta do fuso e gosta da ousadia A rave tá rolando, é muita putaria Esse som é muito massa pra tocar no paredão E os bebezinha se reúne pra jogar o rabetão Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Venha me amassar, vou me entregar Seu sorriso é o fim da estrela Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Venha me amassar, vou me entregar Seu sorriso é o fim da estrela Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é o fim da estrela Tudo que é preciso É o GS O rei do, o rei do beat